E no vídeo de hoje, mais uma receitinha pra vocês, dessa vez brigadeiro de óreo. Vocês já viram que eu não sei fazer uma outra coisa sem ser brigadeiro ou alguma coisinha doce, né? Mas tudo bem, eu acho que super entra aqui em julho, férias, receitinhas fáceis pra vocês fazerem em casa. E é sem segredo, gente. Pros ingredientes, eu só vou precisar de uma lata de leite condensado, seis óreos, seis bolachinhas, seis unidades picadinhas, igual tá aqui, uma colher e meia de manteiga. Vocês viram que hoje eu tô sem minha parceira, né? Maria, julho, férias, gente, não tem jeito. Eu já viajo com as amigas, aí tá ali na casa da amiguinha, que a amiguinha comprou um cachorro novo, foi lá ver o cachorro. Tô aqui, vou fazer sozinha esse brigadeiro, mas eu acho que já deu pra aprender, né? Tanto que eu já fiz aqui no canal, tanto que meu irmão já faz pra mim. Vai dar certo, eu tenho certeza, tô confiante dessa vez. Vou começar com a manteiga, derretendo a manteiga, em fogo baixo sempre. A gente vai esperar a manteiga dar uma derretidinha. Se você não tiver prática, se você for aí mais novinho, por favor, chama seu pai, chama sua mãe, tá? Não quero que vocês mexam com fogo sozinhos, porque isso daí depois, pelo amor de Deus. Então aqui a gente vai esperar dar uma derretidinha na manteiga. E eu ainda fiz pra minha irmã e deixei pra ela aqui na geladeira e não tinha comido nada, né? Aí cheguei, fiz de manhã, chegou a noite e falei, Maria, você comeu tudo? Tipo, eu tava indignada, rodando atrás do brigadeiro, porque eu falei, eu preciso desse brigadeiro de óleo. Aí ela falou, não, é que eu levei pro meu quarto e acabou ficando lá em cima na outra geladeirinha que tem. Falei, pelo amor de Deus, eu pensei que você não tivesse deixado nenhum pedacinho pra mim, eu tava desesperada. Tudo certo, vou jogar agora o leite moça. E essa receita é de uma amiga minha, toda vez postava no Instagram falando que, tipo, era a receita da vida dela, que todo mundo pedia pra fazer, que é muito maravilhosa. E aí, um dia ela postou, tirei print e deixei passar. Aí, outro dia, a minha irmã comentando de brigadeiro de óleo, eu falei, olha, eu tenho uma receita muito boa pra fazer. E fiz. E, gente do céu, realmente é muito bom. Desde então, eu penso nesse brigadeiro de óleo todos os dias, mas eu não faço, porque senão eu como tudo. Também não dá, né? Aqui, já misturei o leite condensado com a manteiga. Vou esperar só dar uma aquecidinha, e aí a gente já joga a bolacha. Biscoito ou bolacha? Vai começar o dilema aqui. Não sei se eu falo biscoito ou se eu falo bolacha, senão eu vou apanhar aqui. Carioca fala biscoito, né? Independente. Paulista fala bolacha. Bom, sou paulista, tô acostumada a falar bolacha. Depois deixem aqui nos comentários se pra vocês é biscoito ou bolacha. Vou jogar aqui. E não se preocupe se não tiver muito picadinho. Primeira vez que eu fiz, eu falei, nossa, acho que vai dar tudo errado. Porque ele vai derretendo depois. E aqui, ele vai ficar muito clarinho. Vai demorar muito pra escurecer. Não pode, de jeito algum, jogar achocolatado, tá, gente? Porque senão, não vai ficar bom e não vai dar certo. É isso mesmo. Vai demorar pra ele engrossar. Não é o mesmo ponto do brigadeiro normal. Ele demora um pouquinho mais. Mas o importante é isso, ó. Jogou aqui, espera derreter e vai mexendo. Vai esperando ele dar a engrossadinha. Vocês viram que eu joguei com recheio, com tudo, né? Realmente, você pega seis unidades a bolacha, pica com a mão mesmo, faz uma melequinha, mas tudo certo. E aí, joga aqui dentro. E, gente, já que eu só faço brigadeiro, eu sei que existe brigadeiro de N coisas, de mil coisas. Se vocês tiverem uma receita de brigadeiro maravilhosa, legal, diferente, passa aqui também que a gente reproduz, entendeu? Porque já que minha especialidade é essa, é a única coisa que eu sei fazer na cozinha mesmo, então já passa aqui, já deixa nos comentários, já compartilha comigo, que eu quero testar, quero fazer. Ó, aqui ele já tá dando uma escurecidinha. Mas demora mesmo, vai ficar mexendo aqui e aí eu mostro o ponto que eu deixo. Se vocês quiserem, também o que dá pra fazer é jogar um pouquinho de bolacha de maisena. Essa minha amiga também deu essa dica, ela falou que ficou super gostoso, não provei. Eu ia falar que ficou super gostoso, mas nem provei. Mas ela falou que ficou super gostoso. É só um pouquinho de bolachinha de maisena pra dar um gostinho. Não põe creme de leite, não põe nada, gente. A receita é isso. É manteiga, é óleo, leite moço. O brigadeiro tá começando a borbulhar, ó. Vocês viram como derreteu bem? Já quase não tem mais pedacinho. Não é o ponto, tem que deixar ainda um pouquinho aqui, hein. O importante é não parar de mexer. Começou a borbulhar um pouquinho a mais. Como eu falei pra vocês, não é 100% o ponto do brigadeiro. Tá vendo, ó? O ponto é esse aqui. Deixar ele um pouquinho mais molinho mesmo. Já tá desgrudando a panela. Vou desligar. Deixei só mais um pouquinho. Olha como escureceu. Esse aqui é o ponto. Tá vendo que ele vai dando uma engrossadinha ainda. Ave Maria, esse cheiro não tá dando, não. Se quiser, pode colocar um pouquinho de óleo em cima. Da última vez eu não senti necessidade, não. Deixei bem brigadeirinho mesmo. Agora é só esperar esfriar. Se quiser, coloca na geladeirinha depois. E tá pronto pra você se deliciar. Ele é maravilhoso. E aí? Vou colocar aqui de volta. É isso, gente. Essa é minha receita de brigadeiro de óleo. É super simples, super fácil pra vocês fazerem aí nas férias. Aproveitarem pra comer com a família. O cheirinho tá maravilhoso. É que ele tá muito quente. Só por isso que eu não comi ainda. Porque eu tô morrendo de vontade de acabar com esse prato. A hora que minha irmã chegar, inclusive, vai ser uma disputa. Porque ele, nossa senhora, deve tá muito bom. E façam aí e me contem depois o que vocês acharam, tá bom? Vou ficar de olho. Olha só como muda a cor, muda tudo. Você acha que vai dar errado? No final dá tudo certo, tá? Mas é isso, gente. Também deixem receitinhas aqui de brigadeiro nos comentários. Que é a única coisa que eu sei fazer. Vocês já perceberam, né? Quem sabe um dia eu entro num curso de culinária e me especializo em outras coisas. Ou procuro outras receitinhas na internet e faço aqui pra vocês. E é isso, galera. Eu vou acabar aqui, ó, com essa colher que vai ser minha já, inclusive. Vou raspar toda essa panela. E assim eu encerro o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa de receitinhas de brigadeiro pra mim aqui também. E assim eu encerro. Tá quente. Tô com medo de colocar a língua e queimar a língua. Hum... Deu muito certo. Nossa, gente. Vocês vão gostar. Seria muito bom. Vamos só explicar. Beijo, gente.